Bom dia Jéssica, bom dia a todos os amigos ligados no Bahia no Ar. Nós estamos sobrevoando a região aqui de Camassari, especificamente um desvio que até pouco tempo não era asfaltado e que liga a localidade de Catu de Abrantes até a Estrada do Coco. Esse desvio é muito utilizado pelos motoristas que tentam driblar o posto de pedágio e acabam fazendo o retorno pouco antes do pedágio e pegam essa estrada para sair na Via Cascalheira, na Estrada da Cascalheira, que liga a Estrada do Coco até a Camassari. E a gente percebe aí que é uma grande mobilização de moradores, eles atearam fogo a galhos e vários outros objetos impedindo o tráfego de qualquer tipo de veículo na via dos dois sentidos. Então, ao motorista que está acompanhando aí o Bahia no Ar e se prepara para passar por essa região, a gente faz um alerta que aí nesse caso vai ser impossível passar por aí. Existe apenas um outro desvio pelo pedágio, do pedágio, que você terá que pegar uma estrada já no acesso de Vila de Abrantes para seguir por dentro até a localidade de Jauá e daí por diante fazer o retorno mais adiante para pegar a Cascalheira. Mas mesmo assim, olha como está a situação, muita fumaça. Os moradores estão reclamando devido às condições de falta de segurança na localidade. O nosso repórter cinematográfico, Robson Jesus, está deslocando aqui para mostrar. Olha, a quantidade de carros que estão chegando, estão se deparando com essa situação que encontra aí nesse momento de trânsito bloqueado. Nesse momento, esse é um desvio, é um desvio do pedágio. É uma localidade de Catu de Abrantes que reclama pelas condições da localidade, que não tem segurança e outros serviços que eles consideram importantes, como saúde, educação. E aí é essa a forma que eles encontraram, olha. Esse é o momento da curva, é uma curva fechada que tem, que esse é o protesto nesse momento bloqueando esse acesso que permite aí desviar do pedágio da Estrada do Coco. Jéssica. Muito obrigada, Walter Lima. Mais detalhes daqui a pouquinho sobre esse protesto no Balanço Geral com Raimundo Varela.